E aí pessoal, voltando aqui na Gameplay Diablo, a gente tá aqui no level 5 Então a gente já limpou aqui uma boa parte desse mapa, desse level E nós vamos agora fazer o Side Quest, que é pra pegar a armadura, acho que é a Arcane's Valor Então a gente vai aqui e já começa assim, já começa a aparecer uns monstros um pouco mais fortes Mas pra mim é de boa, não afavora É mais ou menos Largo vestido, acho que eu vou trocar de escudo aqui Sete... Ué É mesmo Mas esse aqui é mais bonito, fora que a durabilidade acho que é um pouco maior Então deixa eu ler aqui o livro, né Aí vai falar sobre o Quest Então a gente tem que matar todos os monstros e a gente vai ganhar a armadura nova, né Então vamos lá A gente tem que capturar alguns cristais Aí coloca aí nesse pedestal Aí abriu um ponto lá no mapa, né Então a gente vai ter que ir lá Mata monstro, pega cristal, coloca no pedestal e por aí vai Então eu vou aqui Eu tô apanhando aqui, cara, acho que eu vou dar uma saída aqui Não Sai Aí eu consigo matar um por um Dois assim ao mesmo tempo fica difícil, então Bom Dois já foi Vou pegar o cristal Vou colocar lá no pedestal novamente Deixa eu recolocar aqui as As poções, né Então o nome do Quest é Valor, né Porque a gente vai pegar a armadura Arquim de Valor Aí abriu um outro ponto, vamos lá Ah não, 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 não Sai, 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 sai Vem Vem, venha Já temos aqui o level up Eu vou colocar um de cada E qual mais? É, eu vou colocar mais um de destreza Dexter Se você aumenta bastante o Strain Aumenta automaticamente o dano Se você aumenta o Magic O dano, né, das magias, eles ficam mais fortes Se você aumenta bastante o Dexter Aumenta aquele chance de acerto Mais o escudo, né Então Esses são algumas vantagens de você estar Rupando Esses Esses itens, né Não, não itens Essas Como é que fala? Atributos Aí tem aqui esses monstros aqui Então deixa eu matar Aí depois que você mata todos eles Você vai receber armadura nova Deixa eu pegar aqui o Scroll Vou gastar aqui as poções E outra também, né Que Quando eu estou com o Guerreiro Quando eu uso esse poção de mana Ele ganha, assim, muito pouco Mas com o mago, assim Uma poção de mana, tipo Enche mais do que a metade, né Então Essa é uma grande diferença, né A poção de mana, ele tem mais efeito no mago É lógico Porque o cara é mago, né Então foi feito pra isso E temos aqui a nossa armadura Arcanes Valor Então é uma das armaduras, assim, bem Boas, né Pra Pra esse level, mais ou menos Level 5, assim É uma armadura até que ótima Então Eu gosto bastante Acho que só a partir do level 9, level 10 Que Já começa a aparecer Plate meio, né Tipo Totalmente, assim, de metal, né Então Esses aí Acaba Compensando mais depois, né Então Eu acho que eu vou dar uma subida aqui na cidade Deixa eu primeiro matar esse filho da mãe Beleza Eu acho bem bacana esse O guerreiro, né Ele Ele Defender com escudo Isso que eu acho bem Bem da hora Então A gente vai dar uma subida na cidade, né Pra poder equipar E usar essa armadura nova Então Deixa eu ver Esse shrine Vamos ver se tem alguma Deixa eu salvar antes Abriu atributos E ver se tem alguma modificação Ou não Ah, ele deu Duas Duas poçãozinhas Ah, de graça, mano Tá ótimo Esse poção amarelo Ele aumenta tanto Mana Quanto O healing, né Então São ótimas Pra você comprar Esse Essa Essa poção Mas essa poção é caro, né Lógico Mas depois Já que Você vai ter dinheiro Sobrando Então Você consegue comprar Na boa Ih, cara Eu tô apanhando aqui Ah, vou Vou dar uma fugida aqui Caramba, mano Esses touro Eles são muito rápidos Ó O ataque que o cara dá É muito rápido Espera ele só aparecer, né Ai, caramba, mano Ou desse touro Ou mata Na machia mesmo Uh, uma morning star É, preciso de mana Ó, tem biblioteca aqui Acho que eu vou dar uma Passeada na biblioteca É, tô bem cheio Aqui Só vou dar uma passada Aqui na biblioteca Ih, cara Vai ter que ser na magia Vai ter que ser na magia mesmo Acho que ele é resistente Não sei Ih, meu escudo já tá É lógico Eu tinha pegado o escudo já Usado Então Com certeza ele tá com Tá bem desgastado Então tem que subir de novo E consertar Então aparece aquele ícone, né Na partida direita Que vocês estão vendo É porque Logo, logo Ele já vai quebrar, né Então é bom você Ficar ligado Por enquanto Ainda dá pra usar, né Mas se ele tiver Quase pra quebrar Aí a cor já vira Meio bronze Meio avermelhado, né Então Aí você tem que ficar ligado Porque se for destruído aí Já era, né Você vai perder o item Então Deixa eu Deixa eu ver Colocar aqui algumas poções Fazer uma realocação Esses não adianta eu matar com Com lightning Eles são imunes a A lightning, né Então eu vou ter que usar fogo Ó, ele resiste a lightning E é imune a mágica Então Não adianta eu ficar Soltando aquele Hollybolt Que os caras são imunes Hollybolt é É magic, né Então Não vai dar efeito Então existem Três tipos Nesse caso É Mágica Fogo E Relâmpago Então você tem que ver Qual dos três Você vai utilizar Pra tentar matar o inimigo Eu tenho que punir Algumas dessas coisas Acho que dá Se eu dar uma Fazer um remanejamento Aqui Eu consigo pegar o livro Então vamos Vamos dar uma Subida Eu já li o livro Acho que eu vou dar uma subida Ó, já temos O level 2 Então Vamos dar uma subida Aqui Usar o healing E dar uma subida Na cidade Pra vender os itens Identificar Nesse Essa armadura nova Aí eu vou vender Essa outra armadura De couro Pra que Nessa aí Eu tenho Arcane's Valor Aí deixa eu Identificar aqui Aí eu gosto Sempre na hora De equipar O armadura Mostrar O atributo Mas deixa o primeiro aqui Ó, ele tem 10 a mais de vitalidade Menos 3 de danos Dos inimigos E algumas coisinhas A más Então, ó Dá uma olhada No atributo 36, 44 Né Fora a resistência A mágica Não, não Não A resistência A mágica Ele acaba perdendo Mas vale a pena Você Dá um up E fala o visual Né Você já vê Que ele já muda A roupa Né Ó De trapo Pra o cara Já tem Uma armadura Assim um pouco mais Que protege mais Então Caramba Isso é Muito da hora Eu vou vender Eu vou vender aqui A armadura De couro É O resto Assim Não vale a pena Eu vou vender tudo Vamos ver se tem algum item Vou consertar Aqui a minha Meu escudo Não Mas vamos ver se tem algum item interessante Aqui Eu não tenho Dexter suficiente Tudo bom Heavy ball Tudo arco Pra mim arco Não me interessa Então vou consertar aqui os itens E que mais Ó Vou fazer um pouco de grana Né De De ouro Então eu vou replicar Essa armadura Então Se eu replicar uma vez o ouro Vai dar 5 mil Mas essa armadura Cada Se eu vender Acho que eu consigo mais ou menos uns 10 mil Então Em vez de eu ficar replicando Duas vezes o ouro Eu vender essa armadura Meio que estou ganhando Dois ouros Em 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 uma vez só Né Então É Eu fiz assim várias vezes Eu dei uma pequena editada no vídeo Mas eu não tinha espaço Pra colocar armadura Aí fiz a cagada Aí o que que vai acontecer Ó Eu vou soltar E não dá pra soltar dois itens Ao mesmo tempo no chão Então ó Item duplicado Ele é detectado E eles destroem Então Bom Deu Deu ruim Deu cagada Aí tentei duplicar aqui E deu bug de novo Gente Ó Vocês podem ver que tem Duas armaduras Né Eu cliquei ó E deixa eu vender aqui O item O item Temos 37 mil Que eu vou comprar Que eu vou comprar esse Serpent staff of elemental Né Então se eu comprar Tudo bem Ele custa 40 Eu acho que pra vender Eu consigo pelo menos uns 10 a 12 mil de ouro Então é um outro item Então é um outro item que vale a pena Comprar né Pra ter grana 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 rápida Né Então eu vou Eu vou duplicar alguns ouros Pra comprar Aquele Aquele cajado novo E outra coisa Vale a pena também Comentar aqui Eu não posso jogar dois itens duplicado novamente no chão Né Então ele vai acabar Destruindo Então qual é a melhor forma Você faz isso pra ganhar dinheiro Pra ganhar ouro Você compra o item Né Mais caro Duplica o item Vende E você consegue Em ouro Então meio que você faz o que Lavagem de dinheiro Você Você pega O ouro duplicado Que você não pode jogar no chão Você Duplica Comprar um item mais Caro Vende o item E você consegue O ouro Não duplicado O ouro Meio que Legalizado Né Então essa é a forma de você Fazer lavagem de dinheiro Aqui no No jogo Aí deixa eu vender aqui Mais uma vez O O cajado O staff É 10 mil É Tá bom Eu vou vender mais um Eu tinha feito 3 dele Aí depois Eu consegui comprar um staff Que custa quase 120 mil De ouro Né E pra vender Acho que Eu conseguia vender Por mais ou menos Uns 33 32 mil Né Então Só o fato De você Duplicar Ou triplicar O item Você já conseguia Quase uns 90 120 150 Meio assim Fácil Né Então Quando você estiver Avançando Em outros níveis Essa é a vantagem Pra você fazer dinheiro Fica bem mais fácil Então Eu vou colocar Alguns ouro Aqui Que tá Tá sobrando Né Pra também Liberar um pouco De espaço Aqui no meu inventário Aí vou jogar O cajado Aqui Né Pra Itens bons Eu deixo aqui Reservado Deixa eu dar Uma organizada Aqui Cara Tem o tique Pra mim Eu tenho que Organizar Não sei Não me sinto Bem Né Eu tenho que Organizar Esse negócio Aí deixa eu salvar Antes A gente Vamos terminar Aqui O O Level 5 É Conseguimos Aqui A armadura Ah Não O que Que tô Falando Né Eu A gente Tá Aqui No Level 6 Né Esse aqui Não dá Pra matar Com Light Esqueletos Cinza Eles São Imunes Ou Resistem A Relâmpago Então Eu vou Ter que Usar Mais Fogo Eu Não Lembro Se Eu Coloquei O Ai Preciso Comprar O Firewall Mas Eu Não Tenho Médicos Suficiente Pra Pegar O Firewall Caramba Eu Matei Com O Inferno Aqui Né É Scroll Pra Mê Eu Não Gosto De Scroll Pois Ocupa Espaço Né Então Vou Gastar Tudo Vou Usar Esse Infra Vision Que Mostra Onde Tá Os Inimigos Acho Que Eu Vou Usar Esse Mana Shield Também Não Sei Dá Dá Pra Ver Assim Onde Os Inimigos Estão Então Aparece Assim Vermelho Então É Isso É Uma Magia Que Não Sei É Interessante Afro Que É Difícil Você Comprar Um Livro De Infra 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 Vision É Bem Raro Você Conseguisse Esse Livro Outro Também Que É Quase Impossível Você Conseguir Livro É Magia Do Apocalipse Essa É Magia Que O Diablo Ele Solta Tipo Um Fogo Do Chão E Mata Todos Os Inimigos Que Tá A Sua Volta E Fora Que Consome Magia Assim Pra Caramba Acho Que Esse Livro Do Apocalipse Foi Com O Mago Mas Eu Fiquei Assim Direto Na Bruxa Salvando E Carregando O Jogo Até Sair Esse Livro Então Foi Bem Difícil Conseguir E Fora Que Tinha Que Também Ter Os Atributos No Level Máximo Estourando Assim Máximo Que Você Não Dá Pra Colocar Mais Ainda Então É Uma Magia Assim Bem Difícil O Que Mais É Lógico Que Guerreiro Assim Ele Não É Não Foi Feito Pra Magia Foi Feito Pra Pra Porrada Mesmo Então Magic Você Acaba Sofrindo Usando Itens Especiais Que Dá Magic A Mais Fora Isso Você Não Consegue Outra Coisa É É Vou gastar Esses 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 Scroll Ficou Ocupando Espaço E Caramba Vou Ter Que Matar Eles Com Light Não Que Da Hora Não Manna Então Vale A Pena Você Caramba Acho Que Deveria Ter Comprado Aquele Full Full Manna Fiz Besteira E Outra Também Se Você Encurrala Ele Assim Nessa Posição O Cara Não Consegue Fugir Acho Que É Um Dos Bugs Do Jogo Os Caras São Muito Rápido Então Tem Que Ser Só Na Magia Você Perde Muito Tempo Indo Atrás Dele Uma Fusão Esse Cara Tô Sem Manna Eu Preciso Comprar Manna Volta Aqui Filho Da Manna Nossa Gente Tá Enchendo Saco Isso Aqui Tão 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 Deve Inchendo Em Inchendo Estouros malditos. Ai, caramba, mano. Se fosse com a Arqueira, já teria limpado esses caras. Em menos de um minuto. Ó, vou falar que eu tinha preconceito em jogar com a Arqueira, né? Mas, depois de jogar, eu gostei, gente. Realmente, eu recomendo vocês jogarem com a Arqueira. Acho que é o personagem mais equilibrado, pois a Arqueira, ela tem uma quantidade razoável de magia, de força. Então, posso falar que é o meio termo, né? O Guerreiro é força bruta e acabou, né? Magic, assim, quase nada. Dextry, mais ou menos. Arqueira, assim, é meio de tudo. Mais voltado a Dextry. E o Mago é mais voltado em magia, é lógico, né? Mas, de força, assim, o cara é um fracote. Então, vamos supor que tem as armaduras, assim, mais te protege. Por exemplo, o Full Plate. Esse você não vai conseguir usar, porque você precisa de uma boa quantidade de força. E Mago não tem. Acho que o máximo de força que ele consegue é 50, né? E pra você botar armaduras mais fortes, você precisa de 85, mais ou menos. Então, são algumas coisas, assim, que... Que você consegue contornar usando anéis que dá força adicional, né? Então, esses são alguns macetes na hora de jogar com o Mago. Eu já vou subir, né? Os próximos gameplay, né? Fiquem cientes. E é lógico, também, né? Deixem, assim, o like que, pô, ajuda bastante, gente. Dá uma moral pra ficar nova. Não tem manhã suficiente. Eu não surtei nem 3 e já zerou o mana. Olha o tanto de inimigo que tem atrás, né? É preciso também do Firewall. Não tem manhã suficiente. É, vou dar uma subida na... Na cidade. Então, valeu.